Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Agora eu vou lavar minha roupa com o sabão em pó que eu fiz, meus amores. Se gostar dos meus vídeos, se inscreva no meu canal, Valdeirene Maria de Oliveira, dê o like, compartilhe com seus amigos e comentem. Que Deus abençoe todos que me assistem. Que Deus abençoe todos os meus inscritos. Deus abençoe todos. Vamos lá, meu amor, lábamos comigo, que eu gosto lábamos. Vamos lábamos um pouco. Vamos lábamos um pouco. Bom dia, vamos lábamos um pouco. Ficou bem esfumoso o sabão em pó para precisar, mas muito prático e fácil. Faz em cada mesa o sabão em pó, nem precisa sair de casa para comprar, olha, comei espumoso.